Vamos ver o que vamos locar hoje. Boa noite! Bom, eu tô saindo agora, vou jantar, vou pra nossa Rota Gourmet. E eu queria saber o que você tem de disponível hoje. Eu tenho a Rede Gate, tenho a Toro, tenho a EcoSport e tenho o Fusion. Mas eu acho que hoje eu vou de Fusion, viu? Ótima escolha. Vou precisar da sua habilitação e cartão de crédito, por gentileza. Nós parcelamos em até 10 vezes sem juros. Você vai parcelar? Com certeza, em 10 vezes. Você assina por gentileza o contrato. O veículo é entregue pra você com tanque cheio e limpo. Você devolve nas mesmas condições. Ó, tô entregando pra você, então, o documento original. Aqui tem o número da nossa assistência, 24 horas, em caso de pane elétrico ou mecânico. Se houver necessidade, você pode estar ligando também. Nossa, que ótimo! A chave do veículo, boa locação, foi um prazer atendê-lo e espero que volte sempre. Obrigada, Angélica. Gente, olha esse Fusion! Obrigada, Angélica. Obrigada, Angélica.